Então podemos, um, dois, um, dois, três, tá Então essa música vai só de um braço Então eu e a Valéria várias vezes Estão cegas no lugar Exatamente Estão sabendo a hora Então vamos É só baixo É só baixo Fiz-me ao mar com lua cheia Há esse mar de ruas e cafés Com vagas de olhos a rolar